Olá, bem-vindo a São Paulo. Nós do São Paulo Convento e Vistor Birô desejamos que a sua visita em nossa cidade seja tudo de bom. Para saber tudo o que acontece em nossa cidade, acesse o site visitesaopaulo.com ou interaja através das redes sociais do São Paulo É Tudo De Bom. Agradecemos a sua permanência e agradecemos também a sua contribuição do Runtec Facultativo. É através dela que a Fundação 25 de Janeiro trabalha para o desenvolvimento do destino e para a capacitação das pessoas para receber você cada vez melhor. Tenha uma boa semana e bons negócios. E fique agora com a agenda dos principais eventos da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto